Vai dormir que amanhã você tem aula bem cedinho É muito legal esse jogo Bora, bora acordar Já são seis horas da manhã Você tem que se arrumar Senão pra escola você vai se atrasar Mais cinco minutinhos Eu vou iniciar um pouquinho E a hora eu não vim passar Agora eu tô atrasada Tenho que ir sem me arrumar Nem tomou café da manhã Nem o cabelo penteou Tenho que correr Eu perdi o busão A pé Botei então Por que? Não passo só pra não Eu tô muito cansada Mas pelo menos não faltou não Eu tô muito cansada E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho